Música Há sete anos atrás, eu iniciei minha vida como profissional médico E desde então, eu tenho acreditado na nossa cidade Eu tenho feito de tudo para ajudar o nosso povo Levo a minha vida, como levo na vida pessoal Acreditando nas pessoas, acreditando no meu trabalho Acreditando na vontade de ajudar Acreditando que o mundo tem saída Acreditando na educação E eu sou fruto, eu sempre acreditei Nosso país, nosso povo vai para frente Com investimento na educação É daqui que vão sair novos professores Novos médicos, novos advogados Então, eu sempre acreditei como médico, como pessoa Que tratava as pessoas de forma humanizada E acreditar no meu trabalho E formar no meu trabalho E fazer o meu trabalho Pensando nas pessoas e não no trabalho Pensando sempre no resultado Que a minha dedicação ia levar Para cada pessoa, para cada paciente Para cada família Não sei que só porque aqui teria que estar alguém Para demonstrar ao povo Nós precisamos mudar o pensamento Não é mudar, achar, ah, vou mudar o sistema Não, não, não quero mudar o sistema Eu quero mudar o pensamento Eu quero que o povo Eu quero que os diretores Eu quero que os professores Eu quero que os advogados Eu quero que os médicos Eu quero que os garistas Eu quero que todo mundo pense Como eu vencer E ajudar o próximo Em saber Que se eu não estivesse aqui Talvez vocês não estariam aí E se vocês não estivessem aí Os professores que têm compromisso Que vocês também vão falar Passar isso para eles Não estariam dando aula aos alunos E os professores não dando aula aos alunos Os alunos iriam perder E se os alunos perdem Nós perdemos Porque se o aluno tiver uma boa educação E depende de todos nós Então Esse pensamento Na coletividade É de extrema importância E eu acho que nós temos Que difundir essa ideia Como gestor Eu só quero que o povo Consiga entender isso Eu quero que leve isso Em diante À frente Eu peço a vocês Que leve isso à frente Eu peço a vocês Que passem isso para os professores Eu peço a vocês Que passem isso para os pais Eu peço a vocês Que passem com as crianças Afinal nós estamos Falando de base Certo? Então Esse é o pensamento Que eu tenho Enquanto gestor Aplausos 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 Aplausos